Fala galerinha que segue o meu dia a dia, tudo bom com vocês? Bem pessoal, o vídeo que eu estou postando hoje é um vídeo cotidiano de uma aula de ukulele que eu fiz com a Luisa e a música trabalhada era a música O Sol, do Victor Clay e eu tive a ideia de trabalhar a parte melódica com ela com a flauta doce Por que a flauta doce? A flauta doce como na aula em si, trabalhando como se fosse uma musicalização porque a finalidade de toda aula de música que eu faço seja de instrumento, seja de musicalização, do que for é encantar a criança, encantar o jovem, encantar o adulto com música o foco não é só o instrumento então uma vez que você fica encantado com música que você pode vivenciar e desejar ter vivências com outros instrumentos até com percussão corporal com canto coral, com tudo então assim, eu procuro trazer para as aulas de instrumento inclusive instrumentos, recursos que eu uso inclusive na musicalização então um recurso bem simples, a flauta doce e ela também traz a dimensão muito boa de andamento e marcação do pulso enquanto a criança está ali fazendo a base dos acordes então que a gente possa sempre enriquecer nos momentos das nossas aulas e também pode ser um recurso até quando você não tiver com tanta voz você passou o dia todinho ali dando aula e chega naquela aula mais à noite e você já não tem mais voz para cantar ou fazer algo do tipo e o seu aluno é tímido, não quer cantar e aquela melodia vai ter que sair então pode usar o recurso da escaleta, pode usar a flauta doce até flautas diferentes, tem a contralta também que inclusive eu tenho aqui em casa então a gente fica livre para tornar esses momentos cada vez mais ricos aquela mentalidade, aquela visão de um instrumento pelo instrumento não é algo que me cative eu gosto sempre dessa visão mais completa, mais holística e mais multifacetada que é a pegada da musicalização, do encantamento e tudo mais tá certo? quem tem esses costumes de utilizar isso em sala ou já utilizou e viu os frutos que colheu comenta aqui, compartilha vamos trocar uma ideia sobre música, aulas de música, musicalização e tudo mais um abraço para vocês, bom domingo tchau, tchau não easy go Vamos lá. B. Dó. 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 Não, só o Dó. E lá. Vai, vai, vai Vai, eu vou O dó O dó é o dó Vai, vai O dó, casinha 3 Isso Vai em cima Lá menor É É É É É É Se inscreva no canal.